de mostrarem serviço nesta etapa. Aí você observando a mesa de saltos, já já teremos o início das competições, lembrando que hoje teremos nas provas masculinas os saltos, as paralelas e também a barra fixa e no feminino teremos a prova da trave e também o aparelho solo. Aí você observando já se encaminhando o Paul Rudery dos Estados Unidos, lembrando que eles vão dar dois saltos a nota final vai ser divulgada a partir da média das notas destes dois saltos. Aí você observando o Paul Rudery já se preparando para o seu primeiro salto. Estou com o André João para acompanharmos este segundo dia de finais. André, bom dia. Expectativa aí para este segundo dia de competições na Eslovênia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, amigos do Sport TV. Temos aí uma Copa do Mundo Olha, o primeiro ginástrico que saltou. Já abriu a competição muito bem, hein? Essa Copa do Mundo, ela tem alguns ginástricos muito fortes. E nós acabamos de terminar o campeonato europeu e muitos atletas que competiram no campeonato europeu não estão aí presentes, justamente porque uma competição logo assim em seguida da outra na ginástica artística é muito difícil, né? Não é igual a outros esportes que o atleta pode competir dois, três finais de semana. Aí você está acompanhando o salto do americano, ele entra de meia volta para o cavalo e sai com dupla piruleta e meia na segunda fase do salto. Lembrando que tivemos participando da classificação 19 ginastas, apenas os oito melhores participando da final. É, nessa final, onde entram os oito melhores atletas da classificatória, só podem participar no máximo dois ginastas por país. 15,75, a nota alcançada no primeiro salto. É que bom que a Federação Internacional voltou a classificar os ginastas pelo sistema antigo. Eles tinham criado uma fórmula lá, assim, muito complicada para calcular a nota final do salto do ginasta, mas agora voltou ao que era antes. Aí o ginasta entra de rondada flake-flake, ele faz piruetas na segunda fase do salto com pequenos ídolos de execução. E você observou também que o instante da aterrissagem, no instante em que ele finalizou o salto, o atleta norte-americano acabou saindo da área demarcada. Essa linha, ela vai alargando um pouco, né, conforme vai se afastando do aparelho. É ali, ó, esse momento que o Clayton falou, né, ele saiu totalmente da zona de aterrissagem, que é essa área demarcada pelas linhas brancas. Quanto mais próximo à linha central o ginasta finalizar, mais correto foi o seu salto. Já já a divulgação da nota final do norte-americano. Só lembrando que esta competição, ela desde 2005 tem a chancela da Federação Internacional de Ginástica, mas ela já existe. Há 46 edições, quanto você observa aí, a nota final do norte-americano, 14,912. Eles estão mostrando nos créditos a nota de dificuldade do salto que o atleta realizou, do lado esquerdo, e depois a nota de execução dada pelos árbitros de execução, onde vai sair a nota maior e eles vão trabalhar, então, com as notas intermediárias. Stanislav Valiev, do Cazaquistão, ficou em quinto durante a fase classificatória. E aí, na fase classificatória, ela só para tirar os oito melhores atletas. Olha, ele fez um salto muito difícil, um duplo mortal para frente, com um giro, meia volta no final, salto criado pelo ginasta romeno-bravulesco. Veja de novo, ele entra de frente, o que chamamos de reversão, faz dois mortais, com meio giro na segunda fase. Faltou altura para ele, ele chega muito mal, chega agachado. E também, se não me engano, ali ele sai da área de aterrissagem. Vai ter uma penalidade, chamada dedução neutra, que é um desconto que o atleta recebe após a sua nota ser finalizada. E você observou que o instante da chegada, ele acabou ali flexionando os joelhos, encostando com os joelhos no colchão. É verdade, ali, e essa aterrissagem é uma aterrissagem muito perigosa. Ele chega girando no chão, os ligamentos do joelho, do tornozelo, sofrem bastante. 14,650, a nota do primeiro salto. E manda um duplo mortal também no segundo salto. Veja ali, olha, na mão esquerda dele, a atadura que ele coloca no braço se soltou. Isso é responsabilidade do atleta. Se isso tivesse atrapalhado ele no salto, ele ia receber descontos do mesmo jeito, porque não pode, né? O atleta tem que trabalhar com as suas ataduras, os seus protetores, muito bem fixos. De novo, ele tem uma aterrissagem ruim, não tem altura. é um salto chamado do Tukahara, a entrada é de lado, e ele faz dois mortais na posição grupada, e vários desequilíbrios na aterrissagem. não deve ter aí uma boa nota final, o ginasta do Cazaquistão, Stanislav Valiev. Aí você observando o ginasta kazaki, lembrando que na sequência, logo após a prova de saltos para os homens, teremos aí as competições na trave para mulheres. dia só começando, muitos eventos esportivos para você nos canais EsporteV. Logo mais, 11 da manhã tem mais uma etapa da Estocara, etapa de Tarumano, Rio Grande do Sul, a partir de 11 da manhã, transmissão do EsporteV. E ainda hoje também, outro jogo decisivo pela fase quarta de final do Campeonato Paulista, a partir de 6 da tarde tem São Paulo e Penapolense. Dia aí recheado de atrações 14,237. Uma nota inferior ao do norte-americano Paul Rudery. Ele teve penalidade ali de um décimo nos dois saltos, justamente por sair daquela área ali de aterrissagem. Mathieu Sukasi, do Canadá. Terceiro ginasta e ele vai realizar o seu primeiro salto. Ele faz o mesmo salto que o ginásio anterior, só não girou a meia volta no final, uma reversão com duplo mortal para frente. Agora me parece que ele entra já no primeiro voo, que é essa fase que sai da prancha até o toque no aparelho, com as pernas já flexionadas. Ele flexiona cedo, faz a posição grupada muito cedo, por isso falta um pouco de rotação para ele. Veja lá, ele flexionou a perna quase que antes de tocar a mão, isso é uma falha técnica que além de prejudicar o salto também tem uma penalidade. Olha agora, já vai ali flexionado. Então falta um pouco de rotação para ele, também um pouco de altura, mas ele chegou de pé, fez um salto difícil e o treinador vai acompanhando ali o salto do seu atleta. 14,575, a nota do primeiro salto do canadense. Você observando que a nota final soma dificuldade com execução. O Canadá, assim como o Brasil, não conseguiu classificar uma equipe completa para os Jogos Olímpicos. Isso para eles foi muito ruim. Alguns amigos lá do Canadá disseram até que começaram a investir pouco porque os meninos não conseguiram bons resultados. agora eles... Olha, a chegada, essa chegada é perigosa. Acabei de falar. E olha, Andréia, sentiu o joelho esquerdo no momento da chegada ao solo. Vai ser, inclusive, ali amparado pelo técnico canadense. É a chegada com rotação, é muito perigosa para ligamentos do joelho, principalmente. E ele fez uma aterrissagem muito ruim, ele chegou no solo, o corpo dele ainda estava em rotação, quer dizer, isso aí é muito complicado. Olha, fica sentindo ali o ginasta canadense, Mathieu Sucassi. E ele acabou ali aterrissando e ficando próximo à área dos juízes. Continua sentindo bastante. No momento da aterrissagem, se observou que a perna esquerda não teve o mesmo movimento da direita, acabou virando e isso trouxe consequências para o ginasta. Vamos rever? Mais uma vez, olha só como ele realiza o salto, olha o instante da chegada, como ele vira ali a perna esquerda e já cai sentindo bastante dor. A aterrissagem do salto é perigosa porque o joelho dele afrouxou, você vê que o joelho continua girando e a articulação do joelho não é feita para girar, né gente? Ela é para flexionar, estender. Olha, olha, é uma chegada muito perigosa, o atleta vem com muita velocidade da corrida e ele chega também de uma altura muito grande, né? Porque só o cavalo tem um metro e trinta e cinco, se ele subir ali mais um metro, um metro e pouco, ele chega de uma altura ali de mais de dois metros, com a velocidade que ele vem, aquela ali tem um impacto muito grande. 14.075, a nota final do canadense, que saiu ali amparado por um membro da delegação médica do Canadá e também pelo técnico. Continua sentindo ali dores na perna esquerda, o joelho acabou sendo a região mais afetada após a aterrissagem nesse salto, saiu ali carregado o ginasta canadense. Marek Liszars, da Polônia, será o quarto ginasta nesta competição de saltos sobre a mesa. É por isso, Cleiton, que a Federação Internacional de Ginástica está muito rigorosa com a execução. Então, é justamente para os atletas não tentarem muitos movimentos arriscados se eles não tiverem certeza de que eles vão ter sucesso. Então, por exemplo, uma queda hoje, o atleta perde um ponto, então ele já vai pensar mais antes de fazer uma manobra mais arriscada. Concentrado o polonês. mesmo o salto do ginasta anterior, bem melhor executado, ele já consegue ali um bom ângulo na saída do cavalo, tem altura, faz dois mortais para frente grupados e consegue uma aterrissagem boa. A gente está revendo aí o salto do Marek Liszars, da Polônia, lembrando que a nota final se dá a partir da média do primeiro salto, este aí, finalizado pelo polonês, com o segundo salto que virá na sequência. É, ainda você vê que na chegada ele flexiona bastante o joelho, vai lá embaixo e volta. É esperado que o atleta quando realiza esse salto ele consiga chegar um pouco mais em pé. Olha, ele vai lá embaixo, quase que agacha e volta e volta. E tem um desconto nessa execução. Mas ele conseguiu ali um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída. 14,975. A nota do primeiro salto, só lembrando que o polonês foi o primeiro colocado durante a classificação com uma nota final de 14,775. É um dos favoritos a subir ao pódio. Tá aí o segundo salto, onde Carrara, dupla pirueta, bem executado, bem realizado. Você vê que ele não faz saltos assim tão difíceis, mas ele consegue uma boa execução. Isso pelo código novo tá valendo bastante, né? O atleta não se arriscar a fazer coisas que ele não consegue. Então, aí tá aí, um salto de nível médio para competições internacionais. Os ginastas hoje em dia já estão ousando muito mais que ele, mas aí nessa etapa de Copa do Mundo me parece que ele é o que tá tendo uma melhor execução. Aí o momento da chegada do polonês Marek Lisk-Zars. Vamos chegando à metade das competições. na prova de saltos sobre a mesa. Lembrando que a nota se batida de 14,912, 14,725. Tem a segunda colocação o polonês. Na liderança, Paul Rudry, dos Estados Unidos, com 14,912. Nesse momento, o polonês é o segundo. Em terceiro lugar, temos Stanislav Valiev, do Cazaquistão. Teremos mais quatro ginastas. Victor Kocorin, do Cazaquistão, vai se preparando. É verdade, Cleiton, você falou do americano e foi o primeiro a saltar. Ele fez saltos mais difíceis e, por isso, ele está na frente. E nesta quarta, tem a Copa do Brasil. Na tela do Canal Campeão, tem Santo André e Goiás, três da tarde, ao vivo, no EsporteV. O árbitro já está chamando, ele parece que não está vendo, né? E reversão, mortal, duplo mortal para frente, grupado também. Ele está mais ou menos no nível dos ginastas anteriores, em termos de execução, dificuldade a mesma, o mesmo salto. Aí ele entra de frente, dois mortais grupados. Agora, observa que no ar, ele tem as pernas muito afastadas, né? Isso aí é um recurso que os atletas utilizam para aumentar a aceleração do salto. Olha, ele abraça o joelho, mas as pernas estão bem separadas e a posição grupada não pode ser assim. Ela tem que ser com as pernas totalmente unidas e aí ele vai ter um erro, um desconto por esse erro de execução. E na chegada também falta um pouquinho ali de altura, ele dá aquele salto para trás. Normalmente, quando o ginasta aterriza e dá passos para trás ou caminha, né? Nessa direção, é porque o salto dele ainda falta um pouco de altura. 14,875 e vale a pena a gente ressaltar que os primeiros saltos realizados são com notas altas e os ginastas vêm perdendo aí números em termos de notas nos segundos saltos, por isso as médias por enquanto têm ficado na casa de 14. Aí um Chukahara, dupla pirueta na segunda fase do salto e ele chega também com um desequilíbrio grande para frente, né? também faltou um pouco de altura. Essa altura é conseguida justamente com a velocidade que o ginasta impõe na corrida e o toque que ele tem ali no cavalo. Se for um toque potente e ele conseguir somar ali a velocidade da corrida, ele vai ter uma trajetória alta no segundo voo e, lógico, a aterrissagem dele vai ser melhor. observa de novo aí, ó, nesse toque do cavalo ali com as mãos isso tem que ser muito potente para que ele tenha aí uma altura suficiente para chegar melhor. Já teremos mais três competidores nesta final dos saltos sobre a mesa. Na sequência teremos prova feminina, a prova da trave. 14,537 tem a segunda colocação o ginasta casal. Para melhorar a terceira colocação você repara que ele teve 14,875 14,200 no segundo salto e a nota final 14,537 que lhe dá nesse momento a terceira colocação. Michael Fusnegger da Áustria sexto ginasta nós teremos Tommy Turra da Finlândia e também Vitalis Kardassovs da Letônia. essa apresentação que ele faz ali para o árbitro levantando o braço isso é obrigatório antes e no final da apresentação. O atleta perde o ponto se ele não se apresentar. também escolheu a reversão duplo mortal para frente chega também agachado tem joelhos afastados na posição grupada ali ele tem a perna separada na entrada também antes de tocar o cavalo ele já afasta as pernas quer dizer o desconto dele vai ser maior na nota de execução essa nota de execução ela vale dez pontos se o ginasta fizer um salto perfeito dentro da técnica aterrissar cravado que é chegar ali com os pés unidos nesse momento da chegada ele tem que parar ali não pode dar esse salto para frente se ele conseguir um salto perfeito ele tira dez mas a gente vê que é quase que impossível com a dificuldade da ginástica hoje em dia 14,525 a nota do primeiro salto na história da ginástica a primeira atleta a conseguir uma nota dez foi Nádia Comanetti mas isso há quanto tempo atrás agora com a dificuldade que está esse esporte quem conseguir tirar dez é o fenômeno todos os ginásticos realizando os mesmos saltos um Ticahara com dupla pirueta na segunda fase dupla pirueta na posição esticada bem realizado em comparação aos outros atletas que se apresentaram ele vai entrar de lado faz as duas piruetas chega um pouquinho perto ali dá um salto para trás também na chegada mas em termos de direção até que ele está bem ele chegou ali bem na linha perto da linha do centro esses saltos com pirueta é difícil o ginástica acertar e chegar ali no meio porque são saltos com giro normalmente ele entra girando um pouco cedo no cavalo ele sai girando cedo também e isso provoca um desvio de direção nota a ser partida de 14,912 14,500 fica aí com a quarta colocação o austríaco o Paul Rudery dos Estados Unidos na pior das hipóteses já tem a terceira colocação Tomi Turra da Finlândia o sétimo ginasta na competição como a nota da classificatória não conta em nada nessa competição final então por exemplo o ginástica que se classificou na primeira posição pode hoje ser o oitavo da competição e quem estava lá embaixo pode de repente até ganhar a prova então a expectativa é grande pela apresentação dos atletas hoje aí já é um salto mais difícil um Tsukahara com dupla pirueta e meia ele acrescenta mais meio giro no segundo voo a gente divide o salto em duas fases a primeira fase de voo e a segunda fase de voo a primeira é essa aí depois que ele toca o trampolim chega no cavalo e a segunda é a do cavalo até a aterrissagem o que vale mais pontos são as manobras que o atleta faz no segundo voo nessa hora aí quanto mais mortais piruetas ele fizer melhor agora acertando né aí você está revendo o primeiro salto do finlandês deve sofrer penalidades por ter colocado o pé esquerdo fora da área demarcada e você observando a reação do técnico uma reação pouco convencional e o finlandês já vai se concentrando para o segundo salto que a torre seiscentos e setenta e cinco sofreu a penalidade ali de zero vírgula um em função desta saída da área demarcada é o ginasta também no masculino ele tem que realizar dois saltos diferentes então o atleta tem que ser versátil né ele tem que conseguir entrar de formas diferentes no cavalo fazer mortais diferentes e aí uma reversão para frente mortal chegado para frente com uma pirueta e meia gostou do salto ele foi bem sucedido né fez dois saltos que a gente chama assim quase limpos com poucos erros de execução apesar dos saltos apresentados hoje não serem saltos assim tão difíceis para uma copa do mundo mas foram saltos aí que alguns com uma boa execução conseguiram uma nota aí mais alta você vê ali que ele sai para frente fazendo o mortal com pirueta e meia aterrissagem ali já mais em pé né você vê que ele não agacha tanto para chegar perto da linha central tudo isso aí vai favorecer ele na nota de execução 14662 tem a terceira colocação finlandês segue na liderança Paul Ruggieri dos Estados Unidos com 14912 na segunda colocação Marek Lisksars da Polônia com 14725 esse é Vitalis cara da Sovs que vai fechar a competição de saltos a gente vê que no salto são atletas já assim com um biotipo diferente das arcolas na arcola a gente vê os caras com um tronco muito forte um braço enorme no salto não o que vale aí é perna explosão velocidade na corrida um duplo mortal para frente também mesmo salto dos outros atletas agora com um afastamento enorme de pernas na posição grupada ele abraça os joelhos as pernas estão afastadas na largura dos ombros dele olha abraça o joelho ali tem um afastamento enorme de perna chega agachado muito agachado falta altura nesse voo aí então vai ser bem penalizado na nota de execução por isso Vítanis Kardassovs da Letônia último ginasta nessa prova de salto sobre a mesa você observando o momento da chegada do atleta Letão e ali você vendo o número 228 que é o número no código do salto que o ginasta vai realizar nesta sua segunda tentativa perfeito e aí por esse número o árbitro já sabe qual é a dificuldade do salto que ele vai realizar 14.525 a nota do primeiro salto da competição ele cravou mesmo a chegada isso quer dizer que ele chegou ali firme não deu passos vamos ver de novo ele entra lateral bateu na prancha entrou de lado tem ali um afastamento de pernas e cravou chegou ali firme quase que ele teve ali uma girada de braços para frente por causa de um pequeno desequilíbrio mas a chegada cravada é a chegada que no ginasta não perde pontos na hora que ele aterriza e tem a questão também do novo código que valoriza a boa execução é verdade a federação internacional quer evitar acidentes na ginástica na ginástica está muito difícil os atletas estão se arriscando demais 14.537 mesmo tendo obtido uma nota de execução alta no segundo salto o Letão acaba ficando fora do pódio portanto o ouro ficando com os Estados Unidos Paul Rudery conquistando a primeira colocação deixando Marek Lisksars da Polônia em segundo e Tomi Turra da Finlândia na terceira colocação depois Letone e Cazaquistão empatados na quarta posição em sexto Michael Fusnegger da Áustria Stanislav Valiev do Cazaquistão termina em sétimo e o caradense Mathieu Kzucksi fica em último é interessante que esse grupo de finalistas aí a gente não tem nenhum grande nome nessa prova de salto são atletas ali que saltam uma dificuldade mediana pelo nível da competição essa foi uma prova que caiu um pouco o nível técnico mas acredito que daqui para frente o bicho vai pegar porque nós temos dois eslovenos super medalhistas assim em final de Copa do Mundo a garotada lá feliz né é muito interessante isso essa criançada nas competições de ginástica e com certeza elas vão estar aí torcendo para os eslovenos que vem na prova de paralelas e na prova de barra e aí você observando os troféus que são dados aos atletas que vão para o pódio e esse é o grande nome da Eslovênia Mitja Petkovssek daqui a pouquinho deverá estar presente já adiantou né Cleiton Petkovssek é com certeza a grande esperança dele de medalha hoje e na barra fixa já que você contou que o Petkovssek vai competir nas paralelas a gente tem o Alas Pegan um super veterano criou movimento novo na prova de barra a prova de barra dele é incrível e são aí as duas cartadas que a Eslovênia traz nesse segundo dia de competição vamos lá vamos para a cerimônia de premiação da prova de salto sobre a mesa e você observando o grande vencedor Paul Rudery dos Estados Unidos tivemos a Polônia em segundo e o Tomi Turra da Finlândia em terceiro Mitja Petkovssek que é o favorito nas paralelas ele que é atleta local e também o atleta citado pela Andréia que vai participar da final na barra fixa e a gente até por força do hábito acostumado a falar que os atletas recebem medalhas de ouro de prata de bronze em etapas de copas do mundo de ginástica artística diferentemente do que temos em outras etapas eles vão receber aí troféus não recebem medalhas e também recebem livros É verdade como é uma organização local apesar de ter a chancela da Federação Internacional existe esta abertura para o organizador poder dar uma variada ali no protocolo da premiação sabe que tinha uma Copa do Mundo na Alemanha que os atletas subiam em elevadores não eram pódios então eles iam para os elevadores os elevadores subiam aí o do primeiro lugar mais alto do segundo parava e do terceiro parava mais embaixo são inovações que a organização faz justamente por ter essa abertura de ser um campeonato oficial mas totalmente organizado pelas Federações Nacionais Aí Marek Lisksars da Polônia recebendo o troféu do segundo colocado o finlandês Tomiturra já recebeu o dele ele ficou em terceiro e o grande vencedor nesta prova de salto sobre a mesa com Ruggieri dos Estados Unidos ele também vai disputar as competições na Barra Fixa vamos ao hino dos Estados Unidos o que tem o nome dos Estados Unidos o que tem o nome dos Estados Unidos e o que tem o nome do Estado Tchau, tchau. Aplausos